Tô fazendo live no YouTube, rapaziada. 10x10games. Depois dá uma passada lá. 10x10games. Se inscreve lá pra fortalecer. Valeu. Valeu, tropinha. Voltar pro menu. Voltar pro menuzinho. Marcar no mapa bom, mano. Tava afim de jogar overpass. Tô gostando de jogar overpass. No overpass eu tô conseguindo me destacar. Tô curtindo bastante. Vai, Mirage. Fazer o quê? Tomara que caia num servidor mais perto. Normalmente esse servidor que tem argentino jogando é servidor bugado. Servidor longe, tá ligado? Não é muito bom não, manito. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando?